Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Desde pequeno a gente ouve algumas histórias, né? Seja na mídia, seja o pessoal contando, seja a sua família contando alguma história de terror, né? E ao longo do tempo vem muita gente falando sobre algumas histórias, né? Dos brinquedinhos aí que fizeram um pacto 666 rodando o CD da Xuxa ao contrário, né? Inclusive tem ela aí nesse vídeo, né? Então hoje a gente vai falar de brinquedos antigos supostamente assombrados. Por que supostamente? Porque tem a história por trás e eu vou te contar todas elas, né? Mas vamos fazer uma coisa diferente porque eu tô falando com vocês, né? Então vocês têm que ter alguma história também pra contar. Então no final desse vídeo eu vou mostrar algumas histórias da audiência sobre experiências sobrenaturais com os brinquedos, entendeu? Tem muitas que dá pra acreditar, tem umas que eu acho que a pessoa foi abduzida, entendeu? Ela deve estar lá em outro planeta já, né? E vou fazer mais essas interações com vocês, mas pra isso vocês têm que seguir lá no Instagram do Nerd Show, tá? Arroba canal Nerd Show. Por quê? Porque fica mais fácil eu fazer pergunta lá na hora, enquanto eu tô gravando o vídeo eu mando perguntas pra vocês. É muito fácil, você vai ver como funciona a vida do Nerd Show, né? Como é que faz os vídeos agora, né? Nós temos dois vídeos por semana, né? Pois é. E não esquece também, você vê recomendado, caiu aí de paraquedas no canal, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, porque todo domingo e quarta-feira você recebe a notificação no seu e-mail, no seu celular, tá? Bom, mas dito isso, né, com o patrocínio de Pampers, a fralda que não deixa a coisa vazar ali, porque hoje nós vamos precisar, né? Vou começar que tem muitos brinquedos satânicos, então vambora. Presta atenção nessa primeira história, que essa aqui é danada, ó. Se você viveu nos anos 90, nos anos final dos anos 80 até, né, tem sempre algumas figuras que dão medo na gente. Por exemplo, tem o Jason, tem o Freddy Krueger com aquela cara ali de brigou com um gato, um MMA contra os gatos. Tem as aventuras de Tintin, né? Aí vocês não podem jogar. A gente tem gente que tem medo disso, né? Tem gente que tem medo de muita coisa. Mas, pelo amor de Deus, quem nunca teve medo do Chuck, né? O boneco assassino, você lembra? Então, eu não sei se você lembrou muito bem da história do filme do Chuck, mas era um cara que era do mal, né? Um assassino, um bandido. E ele transfere a alma dele pra um boneco através de uma magia negra de um voodoo. Aí esse boneco vai pra casa de uma família e o Chuck começa a, né, aparecer num lugar, aparecer em outro, começa a tentar matar os habitantes da casa e dá aquele rolo danado que todo mundo tem medo até hoje. Pois é, né? Mas e se eu te dissesse que isso é baseado em uma história real? É, meu filho, o Chuck é baseado na história real e tem uma lenda por trás disso que eu vou te contar. Só que o nome não tem nada a ver. Na verdade, não é Chuck, né? É o boneco Robert. Você já ouviu falar nesse boneco? Olha a cara desse boneco Robert. Você tá vendo? Ele atualmente tá em exposição num museu, né? E ele ficou muito famoso nos últimos anos por causa da lenda que circunda ali as traboias e as travessuras do boneco Robert. Então, ele é um boneco de mais ou menos 1 metro de altura, né? Que é todo cheio de palha. E ele tem essa cara meio assustadora aí, que parece que, né, que deu de cara com um muro de prega, um muro de chapisco, né? Foi ralando a cara assim. E até pra ele ter essa expressão meio sem expressão, na verdade, né? O pessoal ficou com muito medo dele e tem várias lendas ao redor disso. Então, a lenda mais conhecida fala de um menino que chamava Robert Eugene Otto, né? Lembra desse menininho aí. E esse menino ganhou de presente dos pais um boneco, né? Que era esse boneco que você tá vendo aí. Que te lembra alguma coisa, né? A história do Chuck. Olha só. Diz a lenda que esse menino gostou muito desse boneco. Inclusive, pôs o mesmo nome dele, né? Que é o boneco Robert, por causa do menino. Só que em 1896, dizem que uma empregada descontente, né? Porque a família do Robert tinha uma plantation, né? Que era aquela forma de produção lá nos Estados Unidos. E em 1896, meio que uma empregada descontente da família, assim, que trabalhava lá, meio que jogou um voodoo pra Jacu, né? Se você assistir Picapol, você sabe que ia ser a máxima da vida. Jogou um voodoozinho de leve nesse boneco Robert. E depois, o que aconteceu, né? Dizem que esse boneco começou a dar uma andada, começou a, né? Buscar água de noite na geladeira. Dizem que esse boneco começou a mudar as expressões faciais, né? Dizem que esse boneco começou a dar umas risadinhas, sabe aquelas risadinhas satânicas que tá assim? E o que diz a lenda é que a casa começou a ficar amaldiçoada, até pela presença satânica ali do boneco, né? Mas em 1994, o boneco foi doado ao Museu East Martello, que fica em Key West, na Flórida. E ficou lá em expansão pro pessoal que quer lá, né? Brincar com capirota. Eu não faria isso, né? Mas tem gente que fala. Pois é, se entender a história do boneco Robert, tem uma coisa estranha nessa história. Porque muita gente alega que talvez essa história tenha sido criada pelo museu. Por quê? Porque quando você cria essa história, o pessoal vai lá, vê o negócio, entendeu? Porque ficou interessante. Então, aí isso aumenta meio que a circulação no museu. E aí, algum tempo depois, eles descobriram a verdadeira versão dessa história. Na verdade, o boneco realmente pertencia ao Robert Eugene Otto, né? Que é o menininho. Só que o avô dele tinha trago esse boneco em 1904, em uma viagem que ele veio da Alemanha. Então, esse boneco, originalmente, é alemão. Então, por isso que ninguém entendia o que ele falava, né? Pensava que era do satã. É porque ele falava alemão. Ninguém entende alemão. Ele deu esse presente pro menino de aniversário, né? E ao longo do que esse menino foi crescendo, ele ficou guardado lá na casa. Porque depois que o Otto ficou mais velho, ele foi viajar pra Paris, passear, né? Formou em vários cursos. E depois de viajar o mundo, ele voltou pra casa, mas ele morreu dois anos depois. E depois que ele morreu, essa casa foi vendida pra Myrtle Herschies. Myrtle. Nossa, esse pessoal americano tem uns nomes difíceis, né? Que ficou nessa casa por mais 20 anos e depois essa casa foi vendida. Só que o que ficou com o legado dessa casa, né? O capiroto? Talvez, né? Mas o boneco. O boneco tava guardado lá. E em 1994, ele foi doado pra esse museu. Essa história do boneco Robert ficou tão famosa, tão interessante, né? Que foi mais uma coisa. Sabe aquela histeria coletiva criada pelo pessoal? O próprio pessoal fica alimentando isso. E isso, inclusive, tá chamando a atenção de Hollywood, né? Porque eles querem fazer a versão do boneco, né? A versão mesmo, licenciada da história do boneco Robert. Mas eles ainda tão, né? Negociando e tal. Talvez eu saia no Nerd Show primeiro. Não sei. Talvez Nerd Show Pictures possa fazer um filme como ele. Agora, a gente vai falar de uma das histórias mais famosas. Inclusive, a que mais deu. Fez o Sphictor, né? Deu aquela... Aquela entrada pra dentro de novo. Por acaso, você conhece uma boneca que chama Reg The End? Aí você fala assim, Reg The End? Nunca ouvi falar, né? O seu capiroto tá construindo esse negócio aí? Você pode até não conhecer assim. Mas é claro que você conhece a boneca Annabelle. Foi começando aos poucos. Com a mão ou uma perna em posição diferente. Depois a cabeça dela olhando pra cima ao invés de pra baixo. E aí um dia ela apareceu em outro quarto. Ela estava se movendo sozinha. Lembrou, né? Quantas fraldas foram necessárias nesse dia, né? Que você foi ver a Annabelle. Então, a Annabelle começou a ficar famosa no mundo por causa do filme A Invocação do Mal, né? Que ela aparece no início do filme como uma das histórias do casal Warren. Que são os dois caçadores de fantasmas aí que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, né? E agora fazem sucesso nos cinemas. Já teve A Invocação do Mal, fez muito sucesso. Fez a Annabelle 1, né? Depois teve a Annabelle 2 e agora vai ter o Retorno de Jedi. Mas você tá vendo aí a Annabelle naquele boneco de straight door todo feio, cheio, né? Veio das profundezas do inferno. Só que, você sabia que, na verdade, a Annabelle é um boneco raggedy doll? Olha só a diferença de um pra outro, né? Pelo amor de Deus. É um boneco tão fofinho, tão bonitinho. Então, a Raggedy Ann é uma personagem de livros infantis, né? Criada pelo Johnny Gru, que aparece numa série de livros pros menininhos pequenos. E a Raggedy Ann, do jeito que você tá vendo aí, né? Teve a primeira patente da bonequinha desse jeito em 1915. Então, o negócio é bem antigo. E quando faz muito sucesso, vai pra vários meios, né? Saiu dos livros, virou desenho e virou filme. Inclusive, esse filme aí da Raggedy Annabelle. Que dizem pro pessoal que não era muito bom, mas era o que tinha pras crianças verem na época, né? Fez muito sucesso. É tipo aquele filme ruim da Sessão da Tarde, que você vê mil vezes. É tipo isso. Uma curiosidade é que esse diretor deu meio que uma subida em Hollywood, entendeu? Porque depois, inclusive, foi ele que foi o diretor de Uma Cilada para Roger Rabbit. Você lembra? Pois é, mas qual que é essa história satânica envolvendo Annabelle? É o seguinte, ó. Em 1970, teve uma mãe que comprou essa boneca como presente pra filha dela, que chamava Donna. Só que você tá pensando que a Donna é pequenininha? Não. A Donna já estudava enfermagem. Já tava na faculdade, entendeu? E meio que ela dividia o apartamento com uma amiga que chamava Andy. Aí quando você é adulto e ganha uma boneca, você fala assim, beleza, né? Eu vou colocar em cima da minha cama, assim, pra urnar, né? Com aquelas almofadas, tudo assim, né? Dos Pokémon e tal. É difícil crescer quando a gente ganha uns negócios desses. Só que quando ela voltava pra casa, ela percebia que aquela boneca tava meio estranha. Falou assim, peraí, mas eu não deixei ela de cabeça pra baixo, né? Pegando fogo. Ela tá um pouco diferente. Porque ela via a boneca com aquela perna cruzada, né? Com o bracinho cruzado, esperando assim. Falando assim, você demorou hoje, hein? Depois essa boneca começou a deixar alguns recados, uns bilhetes escritos, né? Com a letra horrível. Parecia aquelas letras de forma de criança, sabe? E nesses recados, normalmente, vinha assim, ajude-nos, né? Ou ajude a gente. Ou também, tipo assim, ajude o Lu. O Lu era um amigo dessas duas também, né? Que meio que era meio cabreirão, viu? Com essa... Com essa boneca. Aí chega num determinado dia que eles chegam e abrem a casa, né? E essa boneca tá com sangue na mão. Vai fazer... Eu acho que essa boneca não tá menstruada, né? Eu acho que ela não chegou nesse ponto ainda. Talvez seja melhor a gente chamar um paranormal pra ver o que tá pegando. E quando esse paranormal fez contato com a boneca, ela começou a contar aquela história. Assim, ah, meu Deus do céu! Eu sou uma menininha muito indefesa que morreu nessa propriedade, entendeu? Eu só queria possuir essa boneca pra eu ficar feliz, né? Eu quero ser amigo de vocês. Vem brincar com a gente. Aí, o que que você faria nesse momento? Assim, eu chutaria esse boneco pela janela. Sem precedentes. Mas a dona e a Andy falassem, ah, talvez seja legal até da gente ter, né? A gente tava querendo ter um cachorrinho, né, Andy? Talvez a gente deixe essa boneca aí, então. E eles permitiram que essa Annabelle, né? Habitasse o corpinho dessa boneca. E eles, depois de um tempo, descobriram que não era nada disso, né? Não era um espírito possuindo a boneca. Era um demônio que tava fazendo a boneca mexer e brincando de boneca. Entendeu? Só que do outro mundo. E o objetivo desse espírito maligno não era possuir a boneca, entendeu? Ele tava, tipo assim, brincando de casinha espiritual pra depois possuir um corpo humano, entendeu? E quando o negócio já tava feio, a boneca já tava atacando o Lu, né? Deixando todo mundo arranhado, assim. Quem resolvesse parado foi o próprio casal Warren, né? Eles meio que conseguiram resorcizar essa boneca, mas ela ainda era bem forte, segundo eles. E eles levaram pro museu Warren. E o que que eles fizeram? Eles colocaram ela numa caixa benzeira, assim, com a benção mais poderosa que existe. Deixaram lá em exposição. Eu não faria isso, né? Se você tá possuído, o negócio tá possuído. Você precisa benzer e tal. Você vai deixar no museu? É o mesmo esquema, né? Talvez seja uma história aí pro pessoal ir lá ver, pro negócio ficar famoso. Mas dizem as lendas, né? Que quem vai lá e desafia a boneca, toma depois, entendeu? Porque já, inclusive, alguém... Teve um padre que foi lá, disse que desafiou a boneca e teve um acidente fatal depois. Teve um outro rapaz que saiu de moto também e teve um acidente fatal. Então é a boneca do trânsito, entendeu? Se você vai lá e desafia, você perde no mínimo uns 20 pontos na carteira e talvez a vida. Agora, assim, esses dois últimos... Tá, tudo bem. Tem uma história lá, né? Que você pode pensar. Mas esse da Okiko é uma história meio cabulosa e presta atenção, mas aqui é danada. Então, dizem que em 1932 tinha uma menininha que chamava Kikuko, né? E ela era japonesa. Só que ela era uma menininha que tava com uma doença muito grave. Ela tava meio que nos finalmentes, sabe? Só que o irmãozinho dela que tava visitando uma cidade que chamava Sapporo viu uma bonequinha japonesa e resolveu comprar pra alegrar a irmã dele, né? Só que essa boneca não tinha uma marca específica nem nada, sabe? Porque antigamente essas bonecas eram feitas à mão. Então era mais aquela boneca característica japonesa que você tá vendo aí. Mas presta atenção nessa boneca, entendeu? Você tá vendo aí o cabelinho dela, o rostinho, né? Tudo nos conformes, tudo normalzinho. Ela já é uma boneca meio triste, meio pavorosa, um pouco, né? Mas o negócio piora. Essa Kikuko adorou a boneca, começou a brincar, mas... Ah, vou brincar de chazinho. E o irmão dele disse, não, já te dei a boneca. Pra que você tá me chamando agora pra brincar desses negócios, né? Só que, infelizmente, ela piorou. Em 1933, ela infelizmente morreu. E o que que acontece no Japão quando as pessoas morrem, né? Tem o costume, já que o pessoal tem meio medo, assim, dos espíritos voltarem, né? Inclusive, vocês já viram aqui, tem aquela lenda da floresta que as pessoas vão se suicidar e os espíritos ficam vagando, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, é meio cabuloso. Mas se vocês quiserem, põe aqui embaixo nos comentários que eu faço. Mas quando eles morrem, normalmente as pessoas vão cremar essa pessoa e põe todos os bens dessa pessoa junto, entendeu? Deixa lá tudo queimado junto, pra que ela não fique zanzando pelo mundo aí. Só que, o que que aconteceu? Eles esqueceram de cremar essa boneca junto com a menina e falaram assim, bom, já que a gente não cremou, né? Vamos deixar essa boneca num templo aqui, guardado, bonitinho, pra não dar ruim nenhum. Só que quando a família ia visitar no templo a menina, as cinzas da menina, via a bonequinha lá, eles começaram a perceber uma coisa meio estranha. Sabe o quê? O cabelo dessa boneca meio que começou a crescer ao longo do templo. Você diz, pera aí, o cabelo tá começando a crescer? É, então, isso que é uma coisa meio estranha, né? O pessoal foi percebendo que duas coisas foram acontecendo. Na verdade, três coisas foram acontecendo. O cabelo dessa boneca começou a crescer, a boca dessa bonequinha começou a ficar entreaberta, e o olho dela começou a ficar mais com expressão e começou a ter um leve movimento ali, entendeu? Então, muita gente acredita que essa boneca tá sendo possuída pelo espírito da Kikuku. E essa menininha tinha dado o nome dessa boneca de Okiku. Rá, rá, rá. Só que como isso começou a acontecer, né? O pessoal meio que começou a ir pedir favor pra essa boneca, como se ela fosse uma espécie de entidade santificada, sabe? Atribuem várias coisas que eles pedem pra boneca e que elas se realizam. Então, ele meio que virou uma santa. Tipo assim, dizem que nenhum pesquisador deu um veredito sobre o negócio, sobre a história ser real ou não, entendeu? Mas, hoje em dia, o cabelo da bonequinha tá quase lá no pé, e a gente vai ficar esperando aí uma resolução sobre isso, até ela chegar no nível chitãozinho e chororó. Mas é claro que Nerd Show investigativo, né? O repórter investigativo, melhor que o Cesar Trale e todos os outros. A gente tava fazendo essa pesquisa pra vocês, pra mostrar isso tudo, e eu cheguei até a ver o vídeo sobre o Assombrado, né? O canal Assombrado, se vocês tão vendo aí. Um abraço pra vocês. Inclusive, vocês podem até ver o vídeo que é mais antigo sobre isso com eles também. Mas, resumindo a história, eles contaram que eles procuraram sobre isso na internet japonesa, com a ajuda de um amigo deles lá, e que essa lenda meio que saiu num tabloide japonês, sabe? Como se fosse aquele, sabe? O menino demônio que saiu naqueles notícias populares? Era tipo isso. Então, eles falaram que essa lenda meio que pode ter sido criada por um jornalista nessa época, entendeu? E tem duas teorias, né? Sobre o crescimento do cabelo e sobre a boca dela tá abrindo. A questão é que a boca dela não tá abrindo. O que acontece é que essa boneca tinha um apitinho na boca. Quando você apertava a barriga dela, ela assoprava o apito. E o que aconteceu é que esse apito saiu, entendeu? Então, tirou o apito e a boneca ficou com a boca lá aberta. E sobre o cabelo, a teoria é a seguinte, ó. Antigamente, essas bonecas eram feitas com cabelo de verdade, né? Quando você pega o fio e dobra ele no meio, tipo, pensa no macarrão. Quando você pega esse macarrão e dobra no meio, não fica em formato de U assim, ó. Só que tem uma cordinha na cabeça dessa boneca que segura. Então, fica o cabelo dividido ao meio com a cordinha segurando aqui, ó. Entendeu? E quando a pessoa escova ou puxa esse cabelo, ele vai mais pra baixo e fica... A pontinha vai pra cima, né? Ele não chega a sair da cabeça, mas ele desce e dá a impressão que cresceu o cabelo. Então, dizem que foi isso que aconteceu com a boneca, né? Mas tem como provar? Não tem. Por quê? Porque meio que é meio sem acesso. Você não pode nem tirar foto dessa boneca. Não pode estudar, não pode fazer nada, entendeu? É como se fosse um item sagrado lá. Então, eu não arriscaria. Inclusive, eu não tô querendo nem muito ir pro Japão. Entendeu? Depois dessa aí, eu acho que vou cancelar aí a visita, né? O Naruto, o Tim. Então, agora vamos pra um brinquedo que causou muita polêmica aqui no Brasil. Que foi um negócio... Mas também, eu não consigo entender o que que se passava na ideia das pessoas dos anos 90, né? Você deve conhecer a Estrela, né? Mas você sabia que a Estrela lançou um brinquedo similar àquela tábua Oja, Oja ou Guija? Sei lá como é que fala aquele negócio, sabe? Aquela tábua que você começa a conversar com os espíritos, que aqui a gente chama de brincadeira do copo, tem brincadeira da caneta, isso tudo. Tem a tábua Oja e você pode fazer perguntas a um suposto espírito ou alguma coisa. Eu vou falar suposto porque eu não brincaria nem que me pagasse um bilhão de reais pra isso. Mas a Estrela lançou um brinquedo desse que chamava Converse com seu Anjo, né? Só que tinha uma pegada meio diferente, mas mesmo assim, né? Depois que se lançou o Exorcista lá, aquele filme, a tábua Oja meio que ficou com uma imagem meio deturpada aí, né? Porque antigamente era um brinquedo. Mas hoje em dia é meio que acessar os portões do inferno via Wi-Fi, é tipo isso. Então, a Estrela lançou esse brinquedo, mas com a assinatura da Mônica Bonfiglio, né? Que era uma médium muito respeitada nessa época. Só que a questão não era falar com os espíritos do nada, assim. A ideia era se comunicar com o seu Anjo da Guarda. E eles deixaram bem claro que podia ser qualquer pessoa se comunicar, né? Porque a idade mínima é três anos, entendeu? Então, a partir de quatro, entendeu? Você já pode fazer um direct aí com o seu Anjo da Guarda. Só que ele era diferente por um motivo. Porque vinha com um livro explicando sobre toda a simbologia, sobre os anjos, sobre como funcionava essa história toda. E era um negócio meio estranho, assim. Eu entendo que tinha uma pegada meio pra criança, entre aspas, né? Mas o pessoal deve ter ficado meio com medo. Tanto é que esse negócio sumiu do mercado. Ficou muito tempo sendo vendido. E eu não sei se vocês sabem, mas o tabuleiro hoje ficou famoso lá em 1848. Por quê? Tinham as irmãs Fox que, supostamente, começaram a se comunicar com o vendedor que já tinha morrido. E elas meio que começaram essa febre do espiritualismo nos Estados Unidos, né? Que é essa religião que eles começavam a me contactar. Vieram as mesas girantes. Veio todo um aparato técnico pra você comunicar com o outro lado. Mas só em 1890 que veio a patente dessa tábua hoje, né? Do jeito que a gente meio que conhece hoje em dia. Primeira coisa, eu já até falei no vídeo anterior, mas... Diz que o criador da tábua usou a tábua, né? Começou com o espírito pra dar o nome dessa tábua. Então, de lá, por isso tem esse nome tão estranho. Outro nome que eles dão também é o tabuleiro egípcio da sorte. Mas eu acho que se você não é egípcio e você não tem sorte, nem vou de brincar com isso, né? Eu acho que só tem azar. Só tem a perder. E como eu te falei, né? Depois do filme Exorcista que o negócio começou a ficar mais sério e as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. Porque antigamente era usada mais como um brinquedo de diversão do que um negócio sério que abre as portas pro inferno, né? Mas eu quero saber, doce, se você já brincou com isso, né? E se deu certo de verdade. Tô te dando a chance de confessar os seus crimes aí, tá? Então, põe aqui embaixo os comentários que eu quero saber. Agora vamos falar de uma lenda mais local aqui do Brasil, né? Porque, gente do céu, você tem uma pessoa que sofreu com os anos 90, os anos 80, sofreu com lenda, coitada da Xuxa, né? Você lembra de tudo que acontecia com ela? Diz que se você rodasse o disco ao contrário da Xuxa, você via mensagem satânica, né? Você ouvia falando, em vez de XXX, 666, que é o número da besta. Diz que a Xuxa fez um pacto com o Capiroto pra fazer sucesso. E tudo que era da Xuxa tinha problema com o Capiroto. E você sabe qual foi um dos maiores boatos pra isso acontecer? Na verdade, não foi um boato, entendeu? Foi meio que uma história real, inclusive é documentada pela polícia. Eles têm os arquivos disso. O que aconteceu em 1987. Presta atenção. Você lembra da boneca da Xuxa, né? A boneca grandona, assim, que as meninas ficavam doidas com aquela boneca. Teve uma mãe que deu de presente essa boneca pra filha dela. Essa menina tinha entre 7 e 8 anos. Ela era mais nova. Só que criança, quando ganha brinquedo novo, você sabe como é que é, né? É um inferno na terra. A criança brinca pra tudo quanto é lado. Sai arrastando a boneca. A boneca parece ser o braço depois. Só que depois de umas 4 horas, com a menina em silêncio total, a mãe meio que desconfiou. Falou assim, uau, mas esse negócio tá meio estranho, né? Que a menina não ia tá brinca... Ela ia tá destruindo essa boneca. Ia tá correndo pra tudo quanto é lado. E sabe o que aconteceu? Depois a mãe abriu a porta do quarto, achou essa menina morta em cima da cama, com uma faca e a boneca na Xuxa por cima. E você tá pensando que isso é brincadeira? Na verdade, não é brincadeira. Isso é uma história real. Isso aconteceu de fato. Tem todos os registros na polícia. O que você sabe dessa história? Não muita coisa, né? Mas a mãe jura, tipo, é junto que não deu uma faca pra essa menina brincar. E é a partir daí que começaram todos esses boatos sobre a tal da boneca da Xuxa ser possuída. Mas é claro que a gente pensa assim, na verdade, o que diz sobre a coisa toda é que a boneca tava em cima da menina. Mas é só, não quer dizer que a boneca saiu e tal. Será? Mesmo, né? Aí eu não sei. E aí começaram a pipocar as lendas por aí sobre a boneca da Xuxa, né? Aí essa que eu te contei primeiro foi documentada. A segunda, não, é uma lenda que corre lá em Jardinópolis, né? São Paulo. Que ficou muito conhecida nessa época. Que é o seguinte, ó. Dizem que uma mãe que tava passando um aperto danado pra sustentar a família, né? Sustentar os filhos. Achou que a melhor forma dela enfrentar essa crise era fazer um pacto com o capiroto. Entendeu? E diz a lenda que esse negócio meio que deu certo e ela conseguiu emprego. E com esse dinheiro que ela conseguiu, ela deu de presente pra menina a boneca da Xuxa. Porque todo mundo era alucinado com essa boneca da Xuxa. Só que depois de um tempo, meio que essa menina foi aparecendo com o corpo arranhado, né? Ela dormia com essa boneca da Xuxa e ninguém sabia o que tinha acontecido. Só que essas marcas foram aumentando, aumentando e um dia chegou que a mãe achou essa filha morta no quarto. E aí vem o ponto alto dessa lenda, né? Porque diz que a boneca da Xuxa tava com a unha grande, né? E com sangue na unha. Então eles ligaram diretamente, né? A boneca da Xuxa ter matado essa menina. E o que o pessoal fala? Dizem que levaram essa boneca pra igreja e trancafiaram essa boneca. Dizem que o padre não mostra essa boneca pra ninguém nenhum. Tá lá na igreja de Jardinópolis esperando lá, entendeu? Todo mundo lá diz que tá a boneca paradinha lá. Só aguardando ali pra dominar a galáxia, né? Dominar o mundo por meio do caos e do capiroto. Aí sucede Jardinópolis, né? Se você conhece essa lenda, como é que tá a história por aí? Tem essa igreja mesmo? Diz o padre que não mostra o negócio? Como é que é? Se você conhece alguém ou conhece sobre essa lenda, põe aqui nos comentários que eu quero saber. Mas agora vão ver o que que vocês me falam. Vão ver o que que o pessoal fala, as histórias que o pessoal... A história que o povo conta, né? Que nem eu falei no início do vídeo, eu pedi pra vocês lá no Instagram pra vocês mandarem as histórias que vocês têm com os brinquedos, né? E vão ver as melhores. Essa aqui é a do Fernando Fantinato, ó. Diz ele que... É, ó. Meu irmão tem um boneco do Bendeste. Toda vez que eu olhava pra ele, a cabeça sempre tava apontada pra mim. Imagina você... Não, eu não ia dormir nesse quarto, não. Ó, o Kellington Lopes mandou uma hipopéia aqui, um tanto de negócio, ó. A minha ex tinha uma boneca que falava com ela. Uma vez, a mãe dela pegou ela chorando. Nossa, imagina assim. No meio da noite, ela disse que a boneca mandou ela matar a mãe porque ela era má e não queria fazer. Então a menina não queria fazer, a boneca mandou matar a mãe. A mãe disse que ela tava sonhando, que era pra ela dormir. No outro dia, do nada, a boneca começou a falar mamãe. A mãe dela tirou as pilhas e mesmo assim, no meio da noite, do nada, ela falava mamãe. Mas, nossa, mas eu não... Nem que tivesse almoço de graça isso nessa casa. Ela foi jogar a boneca fora e quando pegava na boneca, ela começava sem parar. Mamãe, mamãe, mamãe. Ninguém conseguia chegar perto da boneca. Ela ficou ali e toda noite ela falava mamãe. Não tinha pilha nem nada. Então elas levaram o pessoal do centro espírita e fizeram a sessão. E a boneca disse que a mãe dela era má, que ela matou ela e foi embora. Daí descobriram que a antiga dona casa fez um aborto. O pessoal do centro espírita pediu pra menina perdoar. Que que é isso, gente? Hoje ela tem 22 anos, a mãe dela me confirmou a história quando fui na casa antiga dela e vi a boneca. Parece a boneca normal, mas dava pra sentir uma atmosfera pesada no quarto. Mãe, nossa senhora, eu... Você tá doido. Eu pensei que não ia estar pra essas histórias tão... Nossa, assim, não. O Glesso Flord aqui mandou a mensagem, ó. Tinha medo da boneca da minha irmã. De madrugada, pisei nela e ela gritou, Quer ajuda? Nossa. Meu Deus, mas eu ia morrer do coração se acontecesse. A Camila falou de outra boneca famosa, porque tiveram várias bonecas também, né? Camila Pellicione. Eu tinha uma boneca grandona da Sandy. Eu morria de medo, sempre tancava ela no quarto da bagunça. Acho que muita gente viu fazer isso, porque essas bonecas desse tamanho eu não ia aguentar, não. Ó, o Atlas Scherer mandou aqui, ó, e falou que... Pois é, a boneca da Xuxa tem muita polêmica, né? Será que ela realmente ia acontecer? Aí, não sei. Ó, o Tremere71 mandou aqui, ó. Foi real. A boneca da irmã de um amigo meu, literalmente, me acenou com as mãos enquanto tava no colo dela. Esse é danado, viu? É, gente, vocês tão precisando bem dizer, né? Mas, ó, se você quer participar também, eu vou começar a interagir mais com vocês, ó. Me segue lá no Instagram, arroba canal Nerd Show, tá? Que você vai ter perguntas se vocês vão participar da criação do programa. Isso é muito bom. Mas eu te contei um monte de história, eu quero que você me fala. Qual que você acredita que é verdade ou mentira? Você acha que a Xuxa é verdade? Você acha da boneca Anabelle? Ou do boneco Rovers, né? Põe aqui embaixo nos comentários. Vamos fazer um debate aí pra ver o que vocês acham. Se é verdade ou mentira. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, ó. Clica no like aqui embaixo. Por que você tem que clicar no like? Porque se você clicar no like, o vídeo vai aparecer mais pra você. As notificações vão chegar, tá? E não esquece de mandar pros seus amigos também. Quer passar um sustento ali no grupo do WhatsApp? Tá meio parado? Manda esse vídeo que eu acho que eles vão gostar, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira, 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.